Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, a povorela E hoje o conselho é para as meninas, mas os meninos vão avaliar porque eu sei que vocês são a bemudo E também porque vocês vão dizer se eu tô falando potoca ou se eu não tô falando potoca Porque nada mais é do que o meu encontro com um macho assim, tipo você E eu falo um monte de potoca, entendeu? E eu acho que eu tô arrasando, que você vai ser um homem diferente O que é potoca? Potoca é merda, entendeu? Ah, que legal E aí às vezes acaba que você vira um homem igual a todos os outros Então fica aí nesse vídeo e rota a vinheta Queridas meninas, amores da minha vida Não que os homens não façam isso, mas aí como o exemplo do homem vai ser um outro mimimi Na época que nós mudamos de mimimi, dependendo do sexo, né, querendo ou não Aí vai ter um vídeo só deles Mas hoje é para você, minha amiga, próxima vez que tu sair com o crush, que tu tiver no Tinder Entendeu? Que tu quiser nem que seja apenas o negócio lá com o cara O quê? Pra tu não dizer isso pra ele Porque pega mal, porque diz muito sobre você, tá bom? Então assim, minha coleguinha, tô saindo eu e o Tiagão Tu me leva pra comer um rango Um dogão? Um trem Um pouquinho mais caro, né Um trem, assim, um pouquinho mais substancial Um hambúrguer, um x-podrão Um x-podrão X-podrão da Rodoves com suco de cajus Beijo, galera de Brasília Que comi um x-burguer rodoviário da Rodoviária Aí eu vou lá e falo pra você bem assim Tô com dor de barriga Não Eu falo assim Ai 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 Aí eu faço uma cara bem ditadinha É, tá bom Tô cansada de homem Porque todos os meus ex foram tudo traia Ai, meus ex, é de sacanhar Ai, eu só traio homem, cachorro Eu sou ousada Todos os homens me usam, Tiago Ai Já termina o encontro com o lencinho, né Ai, minha amiga, o que que a pessoa e meninos me contem Ler sobre você Primeiro que tua mimizenta chata pra cachorro Que tá falando um monte de bolacha no primeiro encontro, tá Segundo Que ele vai pensar se ele for inteligente Então, porque se ele for meio burrão É, minha pessoa tá assim Ele vai pensar Isso quer dizer que você é trouxa, burra Que ficou abrindo espaço na tua vida Pro monte de cara que te faz de babaca entrar nela Isso quer dizer que mais babaca do que o cara é tu Que foi trouxa, otária De se deixar levar por um cara que não valia nada Ah, mas Tia Lu, mas aí foi só um pegs Se é só um pegs Aí que você não tem que contar mesmo no primeiro encontro Geralmente a gente conta Se contar, é de ex-namorado Porque eu sei que pegs, às vezes, né Eu posso pegar o Tiago aqui hoje E ver que tu é uma mula, entendeu Ah, eu te largo Eu não preciso ficar repassando Também tem essa, sabe, gente Não precisa Agora, se tu é meu ex-namorado E eu falar que tu me usou Que tu me traiu Que tu não sei o que Até que trair também vai Hum Porque às vezes traiu uma vez Eu te larguei É que eu também não sei se você também deve contar isso Talvez não, né Mas aí vão pensar aqui depois O problema é quando você fala Que todos os caras que você encontra Não valem nada Que todos te fazem de trouxa Que nenhum homem presta Aí, minha amiga O cara vai mandar Você ou beijar mulheres, né Ou então você escolher melhor Os caras que você tá saindo Porque no fundo, no fundo, a gente sabe que não são todos, né O cara, eu acho que ele vai pedir pra ir no banheiro E vai embora Vai embora Então assim, meninas Que aí tem menina que vai estar assistindo meu vídeo agora E vai falar Mas tia Lu, você quer o que? Que eu minta pro cara? Que se eu só arrumei cara assim O que é que eu vou fazer? Calar minha boca? De preferência Mas na verdade Não é calar a boca Mas se ela tá nesse encontro É porque ela tá na esperança De achar um que não seja assim Primeiro motivo pra você não falar isso, entendeu E o segundo motivo é que assim Existem coisas, gente Que não é falsidade A gente guarda pra gente A gente pega de lição E aí quando eu for sair com o Tiagão O que eu vou fazer? Eu vou ver se você tem algum sinal Dos tryer que eu já encontrei na minha vida Isso Aí se tu tiver sinal Eu corto Assim eu poupo a tua cabeça Eu poupo a minha língua E eu não te deixo premeditado Agir de forma X ou Y Porque qual que é o outro problema? O Tiago pode fingir Que é o bonzinho diferentão Pá, ó Pelepe, pelepe comigo Ou então Ele pode falar Inconscientemente Pensar Ela aceita esse tipo de cara Então se ela tá acostumada Com tryer Eu não preciso me esforçar muito Porque qualquer coisinha que eu fizer Ela vai achar que é grande coisa Já fica no inconsciente Entende? É como se você tivesse tirado A menina da vala Entendeu? Então qualquer Negocinho assim Pedacinho de sabonete Que você tá dando pra ela Já é tesouro Então você também já acostuma Mesmo que inconscientemente O cara te dar menos Por achar que de certa forma Você não só foi acostumada com menos Como também aceitou menos E ainda se bota no papel de vítima E quem gosta de vítima Nem você que se faz de vítima Gosta de vítima Ou seja Ou você aprende E não repete isso com os próximos Ou no marco em conto Ou no marco em conto Que também É que se ninguém presta Pra quem é, filha? Gastar a sua maquiagem Fazer teu babyliss Pra nada, né? Pra passar vergonha de novo Né? Ficar de fazer de otária de novo Se você achar que é todo mundo Mas como diz o Tiagão Se você tá na esperança De que alguém é diferente Guarda isso pra você E faz igual a Tia Lu falou Veja os sinais Qualquer coisa Beijo lindo Mamãe me somou Minha cachorrinha tá passando mal Vamos levar pro veterinário E não tem segundo encontro Acabou E no máximo Se for pra fazer alguma crítica Em relação a ele Entende? Não ao teu ex Então se por exemplo Tu for embora E o cara fala Ai linda Por que você não quer sair comigo Na segunda vez? Ai você é muito meca Meu filho Sei lá Qualquer coisa Entendeu? Ai você é xerapendo Enfim Mas você diz Para ele Um defeito dele E não dos outros Um defeito que talvez O cara nem tenha E não tá nem aí Pra saber também Entendeu? Aí o cara vai falar Ai que sei Você acha que eu cheiro a peido Então da próxima vez Eu juro que eu vou tomar um banho Antes de te ver Tá bom? Ai tá bom Porque realmente Foi só isso que eu não gostei de você Aí o cara melhora E ganha uma segunda chance com você Aí ele fica cheiroso Talvez você queira ele Nas próximas Tiagão mesmo Fazia umas potocas comigo No começo né? É Dei uns toques nele Ele mudou Agora se eu falasse Que o meu ex Que não sei o que Que fazia não sei o que É raro Mas o que você vai ficar Bando pra minha cara Falar o que? O que você tá falando? Vai falar Então bota pra ele Tá falando pra ele Então assim É realmente É só o que a pessoa Pode mudar E principalmente O que você pode mudar É isso meu povo Minha povo Apovorel Comentem aqui O que vocês fazem Se vocês já fizeram isso É vergonhoso Falar que isso já fez Mas é um sinal de coragem Também né? E como que você superou Aí você nunca mais fez Ou continua fazendo Mas vai superar Depois desse vídeo Manda pras amigas Choronas também E vamos por um mundo mais Empoderado Não é isso a palavra Chique da vez? A palavra Tiago adora Essa palavra Empoderada Então vamos ser Mulheres empoderadas Então um beijo Um beijo Um beijo Deixa like Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau